Saudações, amigos! Muito bom dia! Como vão todos? Sempre uma alegria! Muito bem-vindos a bordo da nossa torre abandeirante, nesse domingão de inverno, churinha fina de 17 de julho de 2016. Estou seguindo contente na sua alegria e na sua companhia. Alô, bom dia! Vamos às compras da porta da nossa torre abandeirante, trazendo várias pessoas. Cada hora que eu olho aquele canal, eu fico assustado. Agora tem 12 mil pessoas. Então, eu tenho a responsabilidade de transportar, em segurança, 12 mil pessoas. Isso entre inscritos, não inscritos, ou mais, né? Você quer que alguém se inscreva no seu canal, Sandro? Lógico, irmão! Todo mundo sempre muito bem-vindo! Manda um abraço fortíssimo para aqueles que mandam dedinho para cima, joinha para baixo, joinha para baixo. Foi ótimo, Sandro! Olha, top! Você revolucionou o joinha! Ondei joinha! Saudações, amigos! Muito bom dia! Essa manhã de domingo, seguindo a sua companhia, abordando a nossa Toyota Bandeirante. Ela que segue na nossa companhia desde 11 de novembro de 2011. 11 do 11 de 2011. 11 do 11 do 11. E o que mudou de lá para cá o seu conceito sobre a Toyota Bandeirante? Aumentou o seu conceito? Diminuiu o seu conceito? Bom, eu gravei um vídeo, né? E chega a ser um dos mais comentados, que eu tenho mais visualizados em termos de Toyota Bandeirante. E eu tenho até um amigo. E eu mando um grande abraço para ele. Ele que me escreve dizendo que é meu fã número... Eu já falei, eu não tenho fã, tenho amigos. Mas é o SD Marcos, lá de Brasília. Manda um grande abraço para ele, toyoteiro. Que vive dizendo que várias e várias pessoas compraram o Toyota Bandeirante por minha calça. Então, Marcos, aí meu abraço para você, para sua família, tá? Felicidade com o seu toyotão aí por Brasília. Manda bem aí no STF. Falou? Trabalha direitinho aí! Um abraço para todos, um abraço para todos da nossa categoria. Para a nação jurídica, os trabalhadores em geral, estudantes. Um abraço para todos e vamos lá! Nosso caminho para a frente! Sempre com fé em Deus e honestidade. Então, o que mudou a minha visão da Toyota Bandeirante? Realmente, quando eu comprei a Toyota Bandeirante, eu só tinha dirigido um modelo. Que foi a do José Barbosa, que é do mesmo... O mesmo rapaz que me vendeu o Fiskeya 68. Ele tinha uma Toyota Bandeirante de 1990. E o motor dele já era o Opó M364. Que equipava as Mercedes-Benz. Chamada 709. Esse motor aqui é o que equipava as Mercedes-Benz, os caminhõezinhos, os 608D. Então, começando pelo motor. Muito se fala que o melhor motor é o OM364 do Mercedes-Benz 709. Outros já falam que o melhor é o da Toyota 14B, após 1994. O que eu acho disso? De coração, todos são excelentes. O que você tiver oportunidade de comprar, eu acho que você está muito bem servido, desde que seja um motor tratado. Um carro tratado, né? Que a pessoa tenha feito as manutenções básicas. Você tem um motor para muito tempo. Dizem que o mais fraco é esse que eu tenho aqui. O intermediário seria o Mercedes-Benz 709. Que já espanja muito mais potência. E o 14B dizem que é melhor para viajar, porque ele desenvolve mais. Mas eu não posso efetivamente dar uma palavra definitiva sobre o que eu não sei. Quando eu dirigi a Toyota do Zé Barbosa, o Zé era aquele cara que não tinha um jipe por gostar do jipe. Não fazia trilha nem nada. Ficou urbano no dia a dia. Então, quando eu andei no carro dele, no jipe dele, dirigia da mesma forma como ele dirigia, sabe? Destino senhorinha. Então, achei bacana. Depois que eu comprei o meu, usei demais. Do meu, posso garantir que a satisfação garantida é para mim. Sandro, você faz muita propaganda da Toyota Bandeirante. Não, faço propaganda da Toyota Bandeirante. Aliás, a Toyota mesmo não quer nem saber de quem tem Toyota Bandeirante. Se você chegar em uma agência e disser que tem uma Toyota Bandeirante, não tem um amor com um parafuso, uma ruela para te vender. Eles só querem viver, ressaltar a fama da Toyota Bandeirante. Então, não faço propaganda da Toyota Bandeirante em si, da Toyota em si. E sim do meu gosto pelo carro que eu tenho. Ele faz parte do meu dia a dia, que me acompanha nas minhas viagens diárias. Nas minhas viagens com a família, eu continuo achando sim que foi um excelente investimento, que é um excelente investimento patrimônio considerável, confiável. É um carro antigo. Não tem como não deixar de considerar sobre essa ótica. Mas me atende bem, viaja bem, consumo razoável. Na casa dos 10 quilômetros de público. Minhas próximas etapas agora são revisar pico-bomba. Comprar pneus de rua e futuramente turbinar. Mas isso a gente vai fazendo aos poucos. Conforme vai cabendo no bolso, não adianta se antecipar. Está difícil para todo mundo. Todo mundo aqui é trabalhador. Quem tem mais, gasta mais. Quem tem menos, dá seus pulos. Então, isso não pode tirar a nossa alegria de dar continuidade para a nossa reforma. Aos poucos, gradativamente. Eu comprei um carro em 2011, nós estamos em 2016. Comecei por toda a revisão mecânica. Depois, quando eu achava que já estava legal, aí sim eu fiz a reforma externa. Andei com a reforma precisando fazer, com a antenagem. Não desabona o carro. Não me desabonou. Continuou funcionando normal, viajando normal, nós divertimos normal. Hoje, olha que variante. Bonito, hein? Está de parabéns, Ivano. Hoje teria um encontro lá em Ariel. Eu ia com a Toyota Bandeirante, que é um carro que eu nunca participei de um encontro dos carros antigos com a Toyota Bandeirante. Mas como deu previsão de chuva ontem, em vez de ficar limpando, inserando, ilustrando, para mostrar um carro bonito na exposição, bem cuidado. Eu acordei, então, para ficar com a família, ficar na obra, e decidi não ir no encontro. Eu queria apresentar o carro bacana, tirar umas fotos, mas não vai faltar oportunidade. A Toyota Bandeirante, então, não caiu nada no meu conceito, se mantém no meu conceito. Os pontos baixos que eu descobri a respeito dela... É um jogo, não sei, o Trolley. Os pontos baixos, pelo que eu descobri da Toyota Bandeirante, que eu ia dar uma passadinha paradinha aqui, vamos até ali, para conversar. E até, porque eu estou com vontade de dirigir a Toyota Bandeirante. Os pontos baixos que eu não gostei, que me incomodavam, né? Já foram resolvidos, que era o freio, que eu achava que era fraco, que é o freio fraco para o carro, pelo menos na medida do meu uso. Cada um tem um uso, particular da Toyota Bandeirante. E o meu uso, eu acho que o freio a tampou, eu acho que não é eficiente só para viajar, tá, gente? Na cidade, os urbanos, nessa velocidade que eu estou trafegando aqui com o Jeep, que é um carro pesado, ele manda bem, segura bem. Agora, para você ter uma confiança melhor, eu acho que o freio a disco nas quatro rodas é um excelente investimento, sim. Outro ponto positivo é o freio de mão. Eu coloquei o freio de mão a disco, trouxe mais confiança. Muito embora o meu, até hoje, por culpa minha, ainda não tenha sido regulado. O tempo vai passando e por que você não leva na oficina? Porque é sempre assim, na vida da gente tem várias coisas. Vai resolver, nem sempre dá tempo de resolver. E a gente vai deixando, né? Ele segura, ele segura, mas não como eu queria. E segurar, sim, ó, chegar no ladeirão, subidão, ladeirão e segurar mesmo, travar mesmo. Fora isso, não tem outras reclamações, como eu estou dizendo, para mim é um carro antigo, trato como um carro antigo. Tenho os cuidados que eu tenho com qualquer outro carro antigo. O meu carro é 1978, só que ele já teve aí os diferenciais trocados por modernos e eles foram alongados. Então a gente foi trocada a relação, uma relação mais longa, que é o 11-35. Então ele viaja com a velocidade cruzeiro maior na estrada e perde na subida. Por isso eu gostaria de colocar um turbo. Fora isso, uma alegria. Fora isso, utilização normal. Nos últimos tempos eu tenho notado que ele tem tido dificuldade para ligar. Mas essa bateria que eu comprei, ela é menor. A bateria do Jeep, ela é imensa, aquela de caminhão mesmo. Eu fui na lábiazinha, face do vendedor, e comprei uma Liar menor. E ela tem um CCA menor, ou seja, ela tem uma capacidade de partida fria menor. E o importante da bateria, ela pode ser desse tamanho ou desse tamanho. O que importa é o CCA. Você tem que ver que eu acho que ele tem que ser pelo menos de 750, se eu não for errado com relação a essa informação. Porque aí ele pega a menos 18 graus. E hoje de manhã tem dificuldade de pegar. Porque esse aqui não tem aquele sistema de aquecimento igual o maçarino. Espetou lá, o motor já está girando. Faz a compressão, já injeta direto lá na câmera. E aí o motor trabalhando, faz a compressão. E aquela compressão explode de isolar a 800 graus. E vai trabalhando feliz e contente. Então é isso, só alegria. No dia a dia, com a bandeirante. Sobe, desce, volta, pega a criança, faz compra. Carrega material da obra. Você coloca para carregar material da obra também, Sandro. Carrega, forro tudo. Agradeça o selinho, lá de Nova Fribur. Pessoa totalmente confiável. Ele fez excelentes serviços para mim. Sobretudo, essa questão do banco, que eu nem sabia que virava. É, foi essencial. Porque agora eu rebato ele para cá. Me levanto, viro uma mini picape ali. Posso carregar peso, eu forro aquilo tudo. Forro tudo. Boto papelão, depois boto bolcha. E carrego minhas coisas. E aí sou muito grato ao selinho pelos excelentes serviços que ele me prestou. Para mim, com preço justo. Pelo menos pela quantidade de serviços que ele fez. E é isso. Então eu sigo no meu dia a dia aí, muito contente com a Toyota Bandeirante. E, ressalto novamente, não fazer propaganda para a Toyota. E sim, privilegiar, homenagear e elogiar o carro que eu comprei. Veio com alguns defeitos. Como tanque, o tanque estava furado. Coloquei tanque de plástico. O restante foi só revisão básica, nesses anos todos. O que é revisão básica? Óleo, água, filtro, cruzeta, pivô. Para deixar seguro, tem que estar com essa parte toda revisada. Então ele viaja na estrada igual um carro de passeio. Certinho. Alinhamento, balanceamento. As coisas normais do nosso dia a dia. Que vão fazendo a nossa alegria. Sobretudo na sua nobre e constante companhia. Gente, vou parar aqui, fazer umas comprinhas. Desejo a todos um excelente domingo. Felicidades, tudo de bom. Um abração. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu!